Então eu vou agradecer a vocês que vocês fizeram a diferença para nós aqui, nos dando o apoio e entendendo o adiamento necessário da nossa caminhada. Então estejam certos, nós vamos remarcar esse dia, tá? E nós vamos fazer uma grande festa com a presença de todos vocês. Então tem muita gente aqui, todos vocês são assim, extremamente importantes na nossa caminhada, tá? Então eu vou contar com a ajuda de vocês para a gente recompor esse nosso evento, tá? Agradecer muito a presença da Marcia Silveira, que é a nossa linda mulher maravilha, que está aqui. Mil coisas, né? A Kátia do Som, que é essa amiga, nova amiga da Padre, do peito mesmo, tá? Faz um pouco. Feche. A nossa amiga, a Kátia do Som, que está aqui pacientemente, desde cedo, e acompanhou esse dia um pouco torturante, né? Então Kátia, muito obrigada, tá? Você é a nossa amiga agora pra vocês, tá? Mais uma amiga do peito. Vou apresentar a vocês, se vocês precisarem de som, já se tiver Kátia som. E a nossa bonequinha aqui do lado, lindíssima. O Quanteira Negra chegou. O Quanteira Negra, que já chegou, nós vamos fazer uma lindíssima festa aqui para as nossas crianças. Mas, como todo mundo está falando, e eu também falo, Deus sabe de todas as coisas, nós vamos remarcar e a nossa festa será muito bonita. Vou contar com cada um de vocês para me ajudarem a sustentar a nova data, tá bom? Levando, romindo, todo mundo que está aqui. E aí nós vamos fazer uma grande festa por mais ou menos 250 pessoas, ou até mais. E o importante pra nós também, gente, é a presença dos nossos meninos e meninas autistas aqui, tá? Eu quero que eles venham, aproveitem o espaço, aproveitem o dia e aproveitem tudo que a gente pode oferecer pra eles. Vamos ser maquiados, ok? Está combinado assim? Muito obrigada. Peraí, bó. Os Panteras Negra estão tirando fotos, né, com o Lucas. Está todo mundo tentando fazer o melhor dia de hoje, tá bom? Vem cá, Pantera. Peraí, tá esperando um outro personagem chegar. Quem é agora que vai chegar, gente? Capitão América. Olha como os nossos amiguinhos chegam, gente. Que coisa mais linda. Olha só. Tá vontade de chorar. Aí, a Verônica tá até com vontade de chorar, né? Mas não chora não, Verônica, porque nós vamos rir muito na próxima data que nós vamos marcar. Vai ficar lindíssima. Até de hoje tá bom também, né? Nós chegamos aqui, nós estamos vivos com saúde. Então, é isso que é importante, né? E vamos nos preparar para as nossas próximas festas, né? Nesse mês de abril, ainda quero fazer uma festa da Páscoa lá para os nossos meninos. Vou fazer dentro da padé mesmo. Então, tem outro? Meu Deus do céu! Agora vai chegar o Capitão América. Olha só. As crianças iriam adorar todos vocês aqui, gente. Olha, olha que maravilha! Que beleza! Bem-vindo, Capitão América. Obrigado. Bandeira, obrigada. Tá, meu amigo? Aguarde. Aguarde. Aguarde para ter a verdadeira festa. Tá bom? Meu Deus do céu! Aí, ó. Vamos ficar com a América. Agora de repente que foi adiado. Então, mais uma vez, eu vou dizer a vocês que nós vamos remarcar a nossa data, tá? Foi adiado. Adiado. Não é cancelado. Vamos esperar essa semana passar para a gente ter até uma noção de como vai ficar essa chuvarada, né? Vocês estão vendo que chuva está no Brasil inteiro e até Barra Mansa também adiou a caminhada de lá, o Rio de Janeiro adiou a caminhada de lá. Todos os municípios estão passando por isso que nós estamos passando hoje aqui. E vamos tentar encarar isso de uma maneira bem leve, né? Bem positiva, porque comemorar o dia de conscientização. São todos os dias do ano, né? Então, a gente tem um dia, que é o dia 2 de abril, para marcar, né? Mas a gente faz um trabalho o ano inteiro. Tá bom, meus amigos? Muito obrigada por vocês estarem aqui, tá? E até breve. E aí